Traumatismo craniando, craniando, uma câmera de segurança flagrou a batida, eu coloco na tela pra você agora. Era de madrugada quando o acidente foi registrado no cruzamento da avenida Pedro II em Eloy Mendes. Segundo a polícia militar, o motorista do Gol Branco não obedeceu o sinal de parada obrigatória e bateu em um Gol Prata. O carro foi parar no muro de uma casa. Veja novamente a cena. Um dos motoristas foi levado para o hospital Bom Pastor em Varginha com suspeita de traumatismo craniano. O Gol Branco foi apreendido porque estava com pneu careca. Pois é, aconteceu isso comigo, mas foi numa fuga de alguém aqui no bairro Esplanada. Desse jeito aí. Eu estava subindo a rua, sete horas da manhã, e o cara estava em fuga numa Elba, num Fiat Elba, e me pegou assim, nessa cacetada aí. Foi do outro lado, do lado do carona.